Vem Marília! A educação é uma das ferramentas mais importantes na transformação da sociedade. Ela liberta, ilumina, faz a gente pensar num futuro mais igual para todo mundo, mostra que o combate às desigualdades é possível. Mas essa pandemia está ensinando uma outra lição, a do abismo social que se abre entre quem tem acesso à educação de qualidade e quem não tem. O coronavírus tirou professores e estudantes da sala de aula e evidenciou a realidade triste da falta de investimento nas escolas e na educação. A gente precisa voltar a valorizar o professor. Não teve pandemia que parasse esses profissionais, pelo contrário, eles se reinventaram. Ressignificaram a palavra dedicação. Por isso, hoje, o meu muito obrigada, minha admiração e minha mais sincera homenagem a todas as professoras e professores que acreditam na educação como ato de resistência e amor. Meus amigos e minhas amigas, o Partido dos Trabalhadores tem um legado a defender e o Recife é a maior prova disso. Estou certo que Recife vai ter a primeira mulher prefeita de sua história. É Lula, é a Raiz, é Marília Raiz.